Olá pessoal que visita o canal MixDaz, tudo bem? Hoje vamos conversar aqui a respeito sobre a vantagem de você ter um smartphone, o S7, o Galaxy S7 da Samsung. Quais são as vantagens que você vai ter adquirindo esse equipamento? Primeiramente, antes de falar aqui de alguma das vantagens que você vai ter, primeiramente você vai ter um celular, um lançamento na sua mão. Então já é a primeira vantagem de você estar adquirindo esse smartphone. É um equipamento de última geração, sendo que algumas vantagens que você vai ter nesse smartphone, que você não vai achar no S6, aliás, que você vai ter no S6, só que mais especificadas no S7, com mais qualidade, com mais aperfeiçoamento no smartphone S7. Então, primeiramente, você vai ter a vantagem de ter o melhor telefone na sua mão. Primeiro, esse telefone tem uma ótima qualidade na resolução da tela dele. Todo mundo sabe que um equipamento para você fazer uma gravação de um vídeo, fazer a gravação de um áudio, ou até mesmo jogar, assistir um filme pelo celular, você precisa de uma qualidade, e essa qualidade, esse telefone smartphone S7, que é o Galaxy S7, ele vai dar para você. Se você é uma pessoa que preza muito em qualidade na tela, na qualidade ali na resolução do seu filme ou do jogo, primeiramente, você vai ter um ótimo smartphone, para você estar assistindo aí a sua série, a sua programação, e até mesmo se divertindo aí, porque esse telefone, ele tem a resolução Quad Band HD. O que significa isso? Você vai ter a imagem até mesmo de jogos em HD nesse telefone. Fora aí, o tamanho da tela dele, que ele tem aí um display de 5.1, tem uma tela enorme, e a resolução da tela desse equipamento aí, ele está em 1440, dos 2560 megapixels, ou seja, você vai ter praticamente quase uma imagem em 4K, em um telefone que você vai segurar na palma da sua mão. Então, aí já está a segunda vantagem. A primeira é você estar aí com esse telefone na sua mão, você ter ele, até porque o valor desse equipamento aí, é um valor aí absurdamente caro. Para mim, que sou pobre, eu não teria condições aí, de estar adquirindo equipamento desse. Então, essa aí já é a primeira vantagem, você ter. A segunda é a resolução da tela desse equipamento aí, que realmente superou todas as expectativas de quem tinha o S6 aí, e estava esperando um lançamento aí com mais aperfeiçoamento e mais qualidade. Além de você ter a qualidade na resolução da tela desse equipamento aí, você também vai ter uma qualidade no desempenho desse equipamento, que é o do smartphone do Galaxy S7. Mas, quais seriam essas vantagens aí que você teria em questão do processamento aí, nesse telefone? Por exemplo, ele tem o dobro de memória RAM de um smartphone S6 da Apple. Então, daí você já vai ter uma vantagem de um lançamento da concorrente, então você já vai ter uma vantagem aí na questão do processamento, até porque isso é muito importante, né? Porque todo mundo sabe aí que esses telefones, a hora que a memória deles estão muito cheia, começa aí a ficar lenta, a travar. Com esse equipamento, você não vai ter esse problema nunca. Por quê? Porque o Galaxy S7, ele tem aí... Ele tem 4 GB de memória, né? 4 GB de memória, né? De memória nele, interna mesmo nele lá. E tem um processador de última geração de 8970, né? 8970 aí, é de espaço interno. E tem um espaço interno, né? De 32 GB ou de 64 GB. Então, você vai ter aí um espaço interno, né? No seu celular de 32 ou 64 GB. Bom, pra quem sabe o que é giga, Esse espaço aí é muita memória mesmo que você vai ter nesse equipamento aí. Você vai poder guardar as gravações das suas séries. Você vai poder gravar, né? Fazer gravações aí simultaneamente aí, né? Dos seus filmes, da sua... Por exemplo, se você estiver acessando aí um site de TV, você vai poder fazer a gravação, porque esse equipamento, né? O Galaxy S7 chegou mesmo pra inovar, né? Pra trazer pra você uma realidade além da que você já conhece, né? De todos os lançamentos aí, de todos os equipamentos aí que você já pegou na mão. Não tem nenhum aí que se compara a esse S7. Pode até ter outro, né? Se você tiver algum lançamento aí futuro, né? De um equipamento mais avançado. Cara, uma novidade aí, né? Que a galera tem questionado bastante. É sobre a memória desse telefone, né? A memória interna dele lá que é de 4 gigas. Tudo bem. O telefone aí é por ser um Galaxy S7. Memória só de 4 gigas interna. Bom, isso aí não faz muita diferença pra esse equipamento não. Por quê? Né? Porque esse smartphone, ele tem entrada de micro SD pra cartão SD de até 200 gigas. Ou seja, o equipamento, ele tem a entrada pra você colocar nele um cartão de até 200 gigas. Ele suporta um cartão de 200 gigas nele. Ou seja, né? Você tem lá a memória de 4 gigas interna e mais a possibilidade de colocar um cartão de 200 gigas de memória, né? Além da memória RAM de 4 gigas, né? Que tem um potencial pra jogar games. Ou seja, você vai poder jogar qualquer jogo nesse celular, né? E com qualidade, né? Da tela lá que a gente já falou no início do vídeo. Com aquela qualidade lá que só esse smartphone possui. Ainda por cima, você vai poder jogar qualquer jogo, assistir qualquer filme, com todos os apps em segundo plano. Ou seja, você vai ter diversas atividades nesse equipamento, né? Sem interromper aí o desempenho de outro app, né? De outro aplicativo aí que esteja rodando ao mesmo tempo no celular. Cara, uma das vantagens, né? O que mais chamou a atenção aí da galera a respeito aí do Galaxy S7 é porque ele tem 12 megapixels, né? 12 megapixels lá na câmera dele. E a gravação, ela é feita em 4K. Você pode fazer gravações lá em 4K. Mas o que é gravação 4K? É a última qualidade, né? Em gravação, em qualidade de gravação. Ou seja, você vai poder gravar 4 vezes melhor do que aquela gravação full HD. A possibilidade de fazer gravações, né? Com qualidades 4K, ou seja, 4 vezes full HD na câmera traseira. E vai ter aí a câmera frontal aí de 5 megapixels, né? De 5 megapixels. Ou seja, tem celular aí que a câmera de 5 megapixels é a câmera traseira, né? Então você vai ter uma ótima qualidade aí na gravação dos seus vídeos também. Então é mais uma vantagem aí que vai trazer benefícios para você que vai adquirir o Galaxy S7. Galera, um assunto que chama muita atenção também desses celulares é a bateria, né? Que descarrega muito facilmente. Já desse novo S7, a bateria dele é bem maior do que o normal. Então você vai conseguir juntar uma carga, né? Por mais tempo no celular, ele vai demorar a descarregar mais tempo, né? Então você vai ter um celular que vai demorar a descarregar mais tempo e você vai ter uma utilização maior. Ele vai ficar pouco tempo na tomada, mas vai ficar bastante tempo fora dela. É diferente desses que a gente tem hoje em dia aí que ele fica mais na tomada do que fora da tomada. Então mais um benefício aí. Você vai ficar pouco tempo perto, né? Aí da tomada da sua casa. Nos testes lá da Samsung, lá, foi informado que o S7 pode ser usado por até 22 horas de ligação de voz ou 62 horas com reprodução de música, né? Então você vai ter bastante tempo mesmo aí pra esgotar toda a bateria desse smartphone, né? Então realmente você vai ter uma super máquina na mão. Galera, fora essas qualidades aqui que eu acabei de falar pra você, tem muitas outras aí, né? Que vai acompanhar esse grande equipamento, esse grande smartphone aí, Galaxy S7, né? Da Samsung. Então você vai ter um ótimo equipamento aí se você adquirir esse equipamento aí. Eu não vou falar aqui todas as vantagens que tem porque as demais você só vai descobrir comprando, né? E lendo aquele guia lá, Nem vai precisar que geralmente quando a gente compra um equipamento ninguém lê guia nenhum. Nem o guia rápido lá ninguém lê. Porque é muita palavrinha pequena, mas fica aí essa dica pra você, né? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Galera, até o próximo vídeo.